Preta da cor do pecado, meu, certo eu estou errado Hipnantiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola e desce Sobe, 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 aldeia Boa pra nós, boa pra nós Levanta aquela mão, barota, sem maldade, tá ligado? Sem maldade mesmo Aê, aê, isso é rap nacional Rap nacional, respeito pela rua, princípio fundamental Isso é rap nacional Rap nacional, respeito pela rua, princípio fundamental Suave, young, eu vou falar pra tu Então suave, young, que é pequeno, no fundo é pequeno Então, cê sabe mesmo, assim, no fundo da sul Pra te falar que a sua vida é triste, igual te caiu Mas tá ligado, caiu E depois me levantei pra te matar no disco no freestyle que improvisei Ó, vai seguir suave, eu vou mandando bem E Jung, Lil, Pop, não sei o que, Lil, quem? Não tô sabendo, mas assim não finja Só que independente sua rima não é ninja Olha que é assim o papo do Refel Cê vai gritar microfonia com os gritinhos da Sindel Então no fim das contas, não se motiva Metendo quatro braços, quatro mentes pra você ser Shiva Eee, ai ai ai, a satisfação tá aqui de volta e vem Oh, 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 oh Ei, ei Sem maldade, ele quis as ideias de lil Sem maldade, mano, antes aqui que complique Ideia de lil, isso daí é muito hostil Sou cria de bombap, ideologia de pig Ae, meu mano, você vai tomar um pau, você falou até de Shiva e eu nem tô na sua maldade É tipo Shiva, eu te mato e você renasce, mas pra ganhar de mim, chama lá sua trindade Chama lá, meu mano, assim seja, chama Shiva, mas de Shiva, de Brahma, você só conhece a cerveja Então, o gordo desgraçado vai tomar um pau, porque eu ia ter que tá pesado Não é Caio, porque agora não vai pro céu, não é Caio, não tem 4, tem 19, já esculachei o rebel Ae, meu mano, já era, acabou, porque com certeza agora você não vai pro céu E vamos lá, barulho para as rimas de refém YONGI 1 a 0 YONGI, recomeça o final Sem maldade família, joga lá pro Lapa, ei Quem não vai botar a mão, vai atrasar pro trabalho amanhã Eu vou da hora atrasar pro trabalho, velho Ele falou que é YONGI de LIL, cê tá ligado né mano, freestyle cê não garante Não é YONGI de LIL, representou o Brasil, é que você é da creche, no caso cê é o Lio Pampers Ae, meu mano, você não entende, L1 Pampers, pra me ganhar, ele canta a Crest Gang Mano, hoje cê vai tomar um pau pra mim, cê sabe né meu mano, no freestyle você treme Big, 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 can't you see, hoje você vai tomar um pau pro YONGI Cê sabe que eu já pensei no flow, e com certeza meu mano, cê não é MC Ae, mano, eu já deslancho que eu te mato, com certeza mano, que você não é barato Sabe por que mano, isso não é questão de sorte, já que parece azul maçã, acende o cigarro antes da sua morte Ae, ae Pra mim você é modinha, você é um sonso, você coloca o bonezinho, da Johnson's Johnson's Ó, cê tá ligado que é assim, cê quer falando os bugs no freestyle, cê não vai até o fim Sabe por que cê é um pequenininho, você é o Chikamara, o meu largate, cê acende o cigarro a mim Então, independente agora, porque cê sabe que depois da rima, esse cuzão aqui vai embora Falando de cerveja, você não abraça, é que essa rima é proibida, pro conteúdo devassa Então, não tira puta, pai, porque cê sabe mesmo no freestyle de proviso que não vai É o gordo pra caralho e não reclama, nananã, tomou o couro para o gordinho da broma Ficou assim, independente pra você ficou ruim, achou que ia ganhar e ia melhor parar, né, dança do caranguejo, nananã Vencedor, 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 vencedor Nostálgico, uau É época que as propagandas valem a pena assistir, né, né, cê é louco Vamo lá, barulho, parazinho, é, já é terceiro, né, foi mal Quem começa? Reféu começa, bota uma chiadeira, véi Vem, Perão Oxi Ei, quem começa? Reféu começa, quem quer terceiro, o Rodimus do louco grita sangue Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão O papo ainda é de cerveja, sua rima é escrota Pensei que a rima era sua, lembrei que é da outra Então entende agora aqui nesse combate É que essa cerveja é mãozibir, não aguenta com o apurumalte Não aguenta com o apurumalte Cê sabe né mano, que agora eu provo que cê é um fudido Na verdade eu represento cerveja e preto E olha que eu nem tô falando nos dois sentidos Cerveja de preto e branco, preto falo pra tu Porque cê é um chifrudo E a cara, cu Aê Fala de marca Porque eu falo mesmo dessa vida e na sua mente que destaca Não é caracu, minha rima é elástica, é caraciricu Honrando origem África Aê Fala de marca Não tem papo sem fluente, cê vai dar um pau que eu vi Porque na rima ele é fluente Nada a ver com origem africana, sem escrúpulos Acho que já pode ser boda e tá com diabetes de lúpulo Aê Então O papo sem escroto Não vai pra onde te convim, aguenta o punk num da outro Aguenta num da outro, cê sabe vai se fuder Porque a África te ganhou na voz de desariê Aê Cê não entendeu Cê sabe ser feliz, não sou chifrudo É que você tá com chifre no seu nariz É a desariê O papo pro reféu E a de pinga, hoje eu tô quente, bato um cariri com mel Então Não vai ter dói O primeiro compro é o último Da sua fita, o Lucas é o coli Cê não entendeu porque eu sou verdadeiro Aqui é nova escola de pinga batendo no velho barreiro Aê Cê não entendeu Porque eu sou mais ligeiro Se você dirigiu, você seria um velho barbeiro Baixa palma carai Tá vendo ou não? Vamos lá Barulho para cima Palma de refal Yongu Reflal Yongu Yongu Próxima fase Palmas pro reféu Não, 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 preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade que eu retribuo tirando o seu barco